Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do VG, Itachi Uchiha, de Naruto, entre a lealdade e a traição Simbora, sem mais, e play Itachi é um dos meus personagens preferidos de Naruto, tá, mano? Eu gosto demais dele, mano Uchiha, renegado Uchiha, renegado Tô no coração É só uma missão É só uma missão Vai começar Nossa 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 Sim. 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 Mano. O que é isso? é 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 também quem pode para eu não 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 Qual rumor vai tomar Só quero o Psyma Eu sempre te amei Cara, sério, mano É muito pesado isso, velho Tipo De uma coisa que eu gostei, mano Que o VG, tipo, ele trabalhou os dois lados, né Como, entre aspas, um O assassino do clã E como o irmão que amava ele, tá ligado Tipo, ele mesclou Na letra E no refrão Isso ficou muito foda, mano Sério, VG do céu, que letra, tá, mano Letra, que voz, tudo ficou muito foda E, mano, a história do Itachi, velho É muito pesada, tá ligado Tipo, eu fico em dúvida Se a história dele realmente é mais triste Do anime, tá ligado Eu creio que a do Nagato seja mais, talvez Se bem que tristeza é completamente relativa Não tem como saber, tipo Tal pessoa sofreu mais do que tal pessoa Tá ligado Porque só a pessoa sabe Mas, sei lá Vendo de fora, mano Essas duas Tipo, tanto a do Nagato Quanto a do Itachi, mano Dói na alma o bagulho, velho Sério Eu lembro que Nossa Cara, quando eu descobri esse lance do Itachi aí, mano Eu chorei de soluçar, mano Quando ele volta com o E do Tensei Velho, aquela luta, mano Dele e do Sasuke contra o Kabuto É muito doída, meu Deus Só de lembrar eu já fico meio pá Mas, enfim VG Quebrou Muito boa a música Vamos aqui pra ficha técnica Composição Mix e Master por VG Instrumental Não tem ninguém Edição de vídeo Black, X-Ray e Ambriel Edição do trailer Logan Meus parabéns pra todos vocês Ficou foda Enfim, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Rebs e vídeos pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma oral E é isso Tamo junto Que são bravas Até o próximo vídeo E falou